Ele vai piscar o ledzinho ali, então tá azul, já significa que ela já me reconheceu e agora ela tá me rastreando. Então, pra onde eu for aqui, a câmera começa a me seguir usando inteligência artificial. Aqui, posso vir aqui, rodar aqui, ela continua me seguindo. E se eu fizer esse outro gesto, eu consigo até dar o zoom aqui na imagem. Se tem um assunto bem recorrente aqui no canal e que de vez em quando eu gosto de trazer algum conteúdo relacionado, são as webcams, porque tem opção aí pra qualquer tamanho de bolso e hoje tem realmente muitas opções aí que entregam muita qualidade, como por exemplo aqui, ó, essa webcamzinha aqui, a Anker C200. Quem me acompanha mais tempo aqui já viu vários vídeos aqui sobre ela, que a gente começou o nosso estúdio de podcast aqui usando essa câmera. E hoje eu trouxe aqui um modelo top de linha aqui pra apresentar pra vocês, que é a OBSBOT Tiny 2. E eu vou fazer um comparativo aqui com a Emit S800 aqui, que eu também fiz review recentemente aqui do canal. A OBSBOT tem uma linha de soluções incríveis aí pra webcam, pra câmeras, pra streaming, e eles realmente sempre estão um passo à frente aí, trazendo coisas inovadoras, soluções novas pra demandas novas. E a Tiny 2 é uma câmera pequena que tem uma qualidade excelente. Muitas funções, inteligência artificial, ela tem um gimbal no corpo, então ela consegue traquear a pessoa que tá na tela, que tá em quadro, e fazer a câmera se movimentar automaticamente usando inteligência artificial. Tem uma função bem interessante que essa câmera consegue identificar ali uma lousa, um quadro branco, então pra você que vai usar pra dar aula, pra fazer alguma apresentação, é bem interessante. Ela também pode memorizar, salvar algumas posições de câmera, e eu consigo controlar isso usando o controle remoto e também comandos de voz. POSITION 2 Então aí ela faz o movimento sozinho. POSITION 1 Essa daqui eu consegui comprar direto dos Estados Unidos graças à Marley, que é a minha personal shopper, então eu consigo comprar, consigo importar qualquer coisa de lá e mandar aqui pro Brasil. Dá pra comprar Macbook, iPhone, câmera, Inclusive, ela já tá com a lista aí pro lançamento do iPhone 16, então quem tiver interessado em conhecer mais do trabalho dela, eu vou deixar o arroba dela, o Instagram dela aqui, ó, e também na descrição, tá bom? Arroba você pode sim, eu recomendo demais o serviço dela, porque dá pra comprar aí qualquer, basicamente qualquer equipamento, qualquer lançamento, qualquer coisa que você quiser. E foi com ela que eu trouxe aqui a minha OBSBOT Tiny 2, e chegou rápido, viu? Vou deixar também o contato do WhatsApp dela aqui na descrição do vídeo, pra você fazer um orçamento. Mas vamos abrir a caixa aqui dessa mini câmera PTZ, fazer um rápido unboxing e partir pro nosso comparativo. A versão que eu escolhi é o Combo, que vem com um controle remoto que é muito útil, eu ainda vou mostrar ele mais em detalhes. Vem também o manual, como é um webcam que tem muitas configurações, muitas funcionalidades, é importante você dar uma lida aí pra aproveitar todos os recursos. A webcam vem dentro dessa hard case lindíssima aí, pra facilitar, guardar e proteger a sua câmera aí, caso você precise levá-la dentro da mochila. E aqui tá ela, ó, a rainha das webcams top de linha. Ela é diferente de tudo que eu já trouxe aqui, ela tem esse design diferente, moderno. Você bate o olho e já vê que é realmente algo aí com um nível de qualidade acima do padrão, acima do que a gente tem aqui no mercado nacional. Ela vem acompanhada aqui com mais dois acessórios, que é o malte magnético, pra você usar ela em cima do monitor, e também um cabo USB-C de 1,5m, junto com um adaptador USB-C do tipo C, pra USB tipo A. Você pode escolher entre usar o malte magnético que acompanha ela, é bem versátil, né? Dá pra você usar em diferentes posições ali em um monitor, de repente você quer usar ele assim, ó, apontando pra algum documento, um iPad, filmar algum unboxing. E esse lance do imã, ele ajuda muito aqui, porque deixa a coisa bem mais prática. E aqui também, ó, tem uma furação, um quarto, e você consegue então usar aqui um tripézinho aqui com essa câmera. Esse gimbal aqui, ó, que segura a parte da câmera, ele pode se movimentar pra praticamente qualquer lado, ó. Ele consegue vir aqui, ó, do tilt de 180 graus, né, ó, de cima pra baixo, 180 graus. E o pan, que é esse movimento lateral, ele quase faz o movimento 360, mas ele para aqui no finalzinho aqui, ó, nos movimentos dos dois lados. A gente tem aqui um sensor grande pra webcam, é um sensor de 1 barra 1.5 polegadas, e a lente, ela tem um zoom óptico aí de 2x, então você consegue dar um ganhozinho aí no zoom sem perder qualidade, e o zoom digital vai até 4x. Ela filma em 4K30, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, é em 4K30, e também dá pra usar em 1080p60. Essa imagem agora aí, ó, cortei aí pra 1080p60, vou dar o upscale aí pra ficar em 4K, mas a gravação é em 1080p60 frames. E essa é a imagem da Emit S800, né, que também é um webcam 4K, que tem um sensor Sony aí de meia polegada, e que entrega também uma imagem muito legal. Eu tô com as duas webcams aqui, em cima do monitor, vou cortar aqui, deixá-las uma do lado da outra aqui, pra vocês verem o comparativo. Então tá aí, ó, lado a lado as duas imagens aqui, pra vocês compararem aí, me digam aí nos comentários o que é que vocês acham, qual que vocês preferem. Pelo preview, eu consigo ver aqui que a imagem da OBSBOT, ela tem cores melhores, né, a imagem, tom de pele, mais natural, as cores, a exposição, que é o mais importante, e de uma forma geral também é melhor, a nitidez, ela não é tão exagerada, né, fica uma coisa mais natural, e isso tudo é por conta do sensor da OBSBOT, que é um pouco melhor, um pouco maior. A Tiny 2, ela também trabalha com dois isonativos, então pra você que vai usar em situações de baixa luz, então ela também vai ter um resultado melhor. Isso também vai ajudar no HDR, porque ela vai pegar e vai combinar duas imagens, uma com a exposição ali um pouquinho maior, outra com a exposição um pouquinho menor, vai combinar essas duas imagens, e isso vai ajudar muito também pro HDR entregar a melhor exposição possível. As duas, elas têm um excelente foco automático, né, a S800, ela usa duas tecnologias aqui pra aprimorar esse foco automático, que é a detecção de fase, e o TOF, então, esses dois trabalhando juntos, eles dão um resultado muito bom, muito preciso e muito rápido pro foco automático. A Tiny 2 usa outro método aí pro foco automático, que também utiliza inteligência artificial, que é o All Pixel, então, ele pode ser até quatro vezes mais rápido aqui que o Face Detection, principalmente em situações aqui em baixa luz. A Emit S800 tem um aplicativo que é bacana, né, o Emit Link, que tem alguns ajustes básicos aí de imagem, de exposição, pra melhorar alguns aspectos aí da imagem, como o brilho, a saturação, o contraste, nada muito avançado, mas, pelo menos, tem aqui algumas coisas que você consegue ter um controle maior. E tudo que você ajusta lá no Emit Link já aparece também lá no OBS. O software da Tiny 2 é o OBS Bot Center, é esse daqui, ó, que vocês já estão vendo também na captura de tela, cara, ele é muito completo e ele complementa muito o uso da câmera, porque ele tem muitos recursos, certo? Ele tem, inclusive, ó, esse preview aqui, que eu posso ativar e desativar aqui, ó, na camerazinha, e eu já consigo gravar diretamente aqui, tanto em 1080p ou 4K. Cara, isso é muito legal, porque eu não preciso nem do OBS pra poder gravar aqui a minha câmera, e isso também facilita muito, porque eu não preciso aprender a usar o OBS, de repente, se eu quero ir pra gravar uma aula, algum conteúdo, eu posso gravar diretamente aqui pelo aplicativo dele, e é bem legal. E aí eu posso escolher aqui o formato, se eu quero 1080p 60, 4K 30, tá bom? Eu vou deixar aqui o 1080p 60, que eu tô gravando também pelo OBS a tela, então pra ficar, pra não puxar e exigir muito do computador, vou deixar aqui o 1080p 30. Eu posso, ó, aqui no Mac eu tenho a opção de escolher também o modo retrato ativado, ó. Então eu posso ter esse desfoquezinho no fundo aqui, então fica bem interessante a imagem, funciona muito bem. Aqui no canal, às vezes, quando eu vou filmar de webcam, eu uso aqui o modo retrato do macOS, que fica muito bom. o OBS Bot Center, ele até tem uma função aqui que ele desfoca o fundo, mas não funciona tão bem quanto o modo proprietário aqui do macOS, tá? Vou desativar aqui o modo retrato aqui do Mac, só pra gente ter a imagem como ela é. Aqui no menu, aqui na parte de cima, a gente já tem aqui alguns recursos que usam inteligência artificial, né? Que é a opção de me traquear, né? Traquear quem tá na tela. Então, tô no modo standard, eu posso vir aqui, ó, normal tracking, e a câmera começa a me seguir aqui, os movimentos, como ela tem um gimbal, então ela consegue girar pra praticamente qualquer lado, e ela consegue me seguir. Eu posso até me levantar aqui, ó, e ela vai me seguir. Se eu alterar pro motion, esse movimento, ele vai ficar mais responsivo, a câmera vai responder mais rápido com o movimento do gimbal, sempre, claro, tentando me enquadrar ali no centro da imagem. Eu posso também escolher se ela quer a parte do corpo que eu quero que ela esteja em foco. Se eu quero um close-up, se eu quero filmar a parte de cima, ou aqui, ó, até sem cabeça, aí eu não sei exatamente pra que você vai usar isso aí. E o upper body é esse plano aqui que ela vai pegar aqui, cabeça, um pouco do peitoral, certo? Esse enquadramento aqui, quase um plano jornalístico, né? Então, tem esses modos aqui, aqui embaixo tem mais alguns, né? Tem o desk mode, então, quando eu clico em desk mode, a câmera, ela mira, né, pra baixo, ela vai filmar essa parte de baixo da minha mesa, e ela vai inverter também a imagem já automaticamente, ela vai flipar aqui na horizontal. Então, eu posso filmar o unboxing, posso mostrar algum desenho no tablet que eu estou fazendo, alguma apresentação. É um recurso bem interessante que você tem aqui no próprio aplicativo dela. Vou desativar aqui. Aqui onde tem presets, eu posso determinar aqui algumas posições pra câmera. Então, eu posso vir aqui, como eu já tinha mostrado, pelo comando de voz. Posso clicar aqui, e ele vai lá pra o meu enquadramento. Posso voltar aqui, e eu posso também pelo controle remoto aqui, P1, P2 e P3, e selecionar aqui e memorizar três posições pra câmera. Aqui nesse joystickzinho aqui, tem o controle livre do gimbal, então, eu posso controlar por aqui também, tá bom? Vou voltar aqui pra minha posição. E aqui eu tenho o zoom, posso 2x, posso determinar até 4, tá? Claro que no 4, ele vai perder um pouquinho de qualidade, porque aí já é um zoom digital, mas ali até o 2x, você tem um zoom óptico. Dá pra acionar alguns comandos de voz aqui pra câmera executar, então aqui ó, você tem uma listinha aqui do lado que você pode pedir pra câmera executar, e aí você tem que falar inglês, então tem que botar o inglês aí pra jogo, tem que dar uma treinada, e ela responde. Então eu posso falar aqui ó, Slip Tiny, ela já fecha, já baixa ali, já entra no modo Slip, né? Então ela não tá me filmando, tá no modo privacidade. High Tiny, aí ela já volta a funcionar. E aí tem mais alguns aqui, você pode pedir ela pra lhe rastrear, pedir pra fechar em você, pedir pra dar o closer, e também tem os comandos por gestos. Então se eu fizer assim ó, ela piscou ali, ficou azulzinho o LED, então ela já me respondeu, então a partir de agora ela já tá aqui me seguindo, né? Se eu fizer o mesmo gesto aqui, ó, tem que botar aqui bem na frente, né? aí ela já para novamente aqui de me rastrear, certo? Posso dar o comando do zoom, eu sei que vocês vão fazer a hora com a minha cara, mas eu tenho que fazer, ó. Aí ela dá o zoom aqui, certo? Se você fizer mais uma vez, aí ele volta, tá bom? Então esses são os controles aqui pros gestos da câmera também. na parte do menu de imagem, tem uma outra gama aí de configurações e ajustes que você pode fazer, né? Você pode ativar o HDR, o modo de foco, na parte de exposição é bem legal que quando você coloca no modo manual, você tem aí o ajuste fino e preciso, tanto da velocidade do shutter, quanto da sensibilidade do ISO, então dá pra fazer aí esse ajuste certinho e muitas outras opções também pra você deixar aí a imagem do jeito que você quer. Pra quem tá começando aí um canal no YouTube, um podcast, tá montando um curso online ou alguma plataforma EAD, eu gosto muito de indicar as webcams porque elas, primeiro, facilitam muito o processo, né? Porque é mais simples de operar, de aprender a usar, mexer. E eu já trouxe aqui no canal opções aí que custam menos de 50 dólares. Até a Time 2, que é o modelo mais caro que eu já apresentei pra vocês até agora, ela custa 350 dólares e é mais barato aí que qualquer câmera DSLR, qualquer câmera mirrorless aí da atualidade. E tem vários recursos aí avançados, tem a qualidade de imagem legal e muitos criadores aqui do YouTube seriam bem mais produtivos aqui com ela do que qualquer câmera aí semi-profissional aí que custa 5 mil reais aí só o corpo da câmera. Então, levem isso em consideração aí antes de sair comprando uma câmera porque o processo, ele sempre é mais importante. E aí Legenda Adriana Zanotto